É, encarar o AVC dentro do Frasqueirão é sempre uma tarefa muito difícil, né, e mais com que o time deles vem de bons resultados, apesar do resultado de quarta-feira de empate, mas já analisamos o vídeo, vimos o jogo e vimos também a qualidade do time do Paysandu, por isso há diversidade, por eles não ter conseguido a vitória. Eles contam muito com esse segundo jogo em casa, para pontuar, já que perderam dois, e cabe a nós sabermos suportar a pressão que eles vão nos exercer, e em cima da nossa característica, jogar, fazer o jogo, construir o jogo, fazer com que o AVC seja envolvido, e em cima disso criar as melhores oportunidades e definir, sermos cirúrgicos em tudo aquilo que nós vamos propor no jogo de amanhã. A gente, nosso time também vem de uma sequência muito boa, a confiança também, o clima, o ambiente dentro do clube está muito positivo, e cabe a nós tomarmos proveito de tudo isso que está sendo positivo dentro do clube, e transformá-los em mais um resultado positivo. Somos sabedores da dificuldade, mas também somos sabedores da nossa condição de chegarmos amanhã e suprudermos o AVC lá dentro do Frasqueirão. Música 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 Música